Alguém me explica por que a letra M? Eu não entendi por que vocês escolheram a letra M. Por que foi a mais votada? M do quê? De mami? Será que é de mami? De Manu, meu cão? De maluca? Que sou eu, no caso? Mas vocês pediram M, então eu vou fazer com M porque eu só estou aqui pra obedecer vocês. Bora lá! Oi, galera! Tudo bom? Manu! O vídeo de hoje é mais um passando o dia inteiro comendo coisas com a letra... Alguma letra no rolê. E eu pedi no vídeo passado, pra quem não assistiu esse vídeo, eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. Vocês assistam, tá muito legal. Vídeo passado eu fiz comendo coisas só com a letra A. É A de Adriana. Eu, no caso, a Dada, a louca. E eu pedi pra vocês deixarem nos comentários sugestões de que outros vídeos comendo coisas com qual letra vocês queriam. O comentário que teve mais likes, mais curtidas, foi um dia inteiro comendo coisas com a letra M. Então é esse vídeo que eu vou trazer pra vocês hoje. Vou passar o dia todo só comendo coisas com a letra M. Vamos ver o que vai rolar, gente. Eu tô indo no mercado agora, vocês vão comigo, pra gente ver o que tem de M no mercado, tem algumas coisas aqui também em casa com a letra M, mas vamos comprar mais algumas coisinhas no mercado pra conseguir passar esse dia bem. Continuem deixando sugestões aqui nos comentários de outras letras que vocês querem pra eu fazer esse desafio. Já sugeri pra vocês a letra D de Dada, mas a letra D de Dada foi a segunda mais votada. Então se vocês querem que o próximo desafio seja comendo comida só com a letra D, comenta aqui embaixo e dá muito joinha no comentário, tá bom? Não esquece também de dar muito joinha nesse vídeo, meu povo. Se vocês gostam desses vídeos, comendo alguma coisa com alguma letra, dá muito, 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 muito like. Se inscreve aqui no canal, vem fazer parte da minha família. Vem ser uma Dada, vem ser um dado. Segue lá no Instagram que eu tô sempre conversando com vocês por lá. E é isso, galerinha. Bora pro mercado comigo então? Vamos comprar coisas, comidinhas com a letra M pra esse dia maluco. Letra M. Bora lá! Gente, tamo aqui no mercado. Eu achei miojo, mas miojo tem em casa, então não precisa. Manteiga tem em casa, não precisa. O que mais tem com M? Vou tentar descobrir, Dada, não é com M. Tentando descobrir biscoito, bolacho, que eu nunca sei falar também, não é com M. Cara, M até que eu tenho muita coisa em casa. Queijão não é com M, mano. Gente, eu vou levar um moça, porque é com M, moça. Então eu vou levar e fazer alguma coisa, sei lá. Não, obrigada, eu não sei o que eu fazer, mas vou levar uma caixinha. Pelo descongelado. Gente, tá um barulho horrível. Gravar esse mercado é horrível. Pelo descongelado. Pizza não dá. Yatsoba não dá. Ah, mas massa dá, né? Parmejera não dá. Massa dá, gente. Deixa eu ver, peraí. É que eu usei com L, né? Pera, almôndega não dá. Burritos é T. Horta é T. Batata frita não dá. Sanduíche não dá, né? Hambúrguer. Nuggets não dá. Pão de queijo não dá. Torvete não dá. Mas massa dá. Então eu vou levar uma massa. Deixa eu ver se tem massa. Que não seja lasanha, porque lasanha é L. Aqui, ó. Carro uma bolonhesa. Levar certeza. Partiu. Roganof não dá. E que bota o manjericão no rolê? Me explica. Ai, people. Cheguei em casa agora, gente. Então, eu comprei poucas coisas no mercado, porque na verdade tem coisas aqui em casa com M. Nossa, gente. A letra M é muito mais fácil do que a letra A. A letra A eu sofri também porque eu não fui no mercado, né? Eu quis me desafiar mais, mas eu senti que vocês não entenderam muito o desafio. Porque eu falei pra vocês que eu ia comer coisas com a letra A só o que tivesse na minha casa, né? Eu deixei muito bem explicado no vídeo, mas todo mundo comentou. Por que você não comeu alcatra? Por que você não comeu não sei o que? E eu falava, gente, não tinha em casa. Fiz me desafiar mesmo. Mas, enfim, como eu vi que muita gente não entendeu, eu fico falando um monte de comida com a letra A que eu podia ter comido e que eu não comi, mas não tinha na minha casa. As pessoas não entenderam que eu queria me desafiar ainda mais. Eu fui no mercado comprar algumas coisas. Vou mostrar pra vocês o que que comprei, então. Mortadela. Eu não sei o que eu vou comer esse rolê, porque não pode comer pão, né? Mas, enfim. Macarrão, porque isso aqui, gente, na verdade é macarrão barra massa, né? Então, pode comer. Comprei moça, que pode ser chamado de leite condensado também, mas a marca é moça, né? Então, eu comprei moça, que é M. E foi isso que eu comprei, gente, porque aí eu lembrei de mamão. Mamão tem aqui, ó, vou mostrar pra vocês. E tem mamão, tá vendo? Então, mamão, eu tenho pra comer, que é M também. Aí, não precisei comprar. Arroz não dá, as comidas não vão dar, porque ali tem um arroz com frango e carne, que não vai rolar. Aqui é berinjela com carne moída também não pode. Arroz, quiabo, cenoura, não pode. Aqui tem manga e aqui também tem manga, gente. Então, manga também eu posso. Eu posso mamão e posso manga. Então, essa tá maravilhosa. Comparado ao último vídeo de comendo coisas com a letra A. Mano, eu tô no céu com esse vídeo. Não posso ver o requeijão. Mano, eu só queria um requeijão. Tudo bem fazer o quê? Mas tem muita coisa que dá pra comer, gente. Ó, dá pra comer maionese, cara. Tem muita coisa. Mostarda dá pra comer. O que mais? Suco não dá? Leite não dá? Refrigerante não dá? Coca-Cola não dá? Azeite não dá? Uva não dá? Queijo não dá? Mas, gente, tem muita coisa. Pão não dá? Mas tem muita coisa. Tem muita fruta, ó. Tem mamão, tem manga. Tem maionese, mostarda, tem mortadela. Tem a massa, macarrão. Deixa eu ver se aqui tem alguma coisa que dê pra comer. Batata não dá, bolacha num biscoito. Nunca sei falar. Não dá. Mais creme de leite, granola. Essas coisas não dá. Mas, gente, tem muita coisa. Tá bem melhor esse vídeo que o outro. É isso, Pitô. Eu vou almoçar agora porque eu estou morrendo de fome. A fome está vindo para um. Vou fazer um daqueles congelados do macarrão. A bolognese, então. Partiu! Ah, uma outra coisa que eu descobri que dá, aqui tem umas bolachinhas mais zeno, ó. Tinha aqui em casa, mas zena pode. Então, é M, né, meu povo? Então, pode mais zeno, ó. Então, pra comer também à tarde. Delícia de vídeo! Bora lá, então, gente, fazer o meu almoço. Cadê você, macarrão? Ah, te achei, é nóis. Fazer, então, o macarrão à bolognese. Deixa eu ver como é que faz o rolê. Tá tipo a cabeça, colega. Quanto tempo? Seis minutos só, galera. Seis minutinhos, então bora pôr no micro-ondas. Seis minutinhos e comer! Olha, gente, que delícia que ficou! Macarrão à bolognese. Deixa eu comer que eu tô morrendo de fome. São quase duas horas, gente, preciso comer, meu Deus! Partiu! E aí, meu povo? Gente, desculpa parecer assim pra vocês, sem maquiagem, nada. Eu sei que eu estou muito rosa, mas assim, eu tive que tomar um banho, porque está muito calor aqui em São Paulo. Tá 34 graus, então, sem condições, eu almocei. Aquela hora que eu mostrei pra vocês, comi o macarrão, tava uma delícia. E aí, eu fui tomar banho, porque não dava. A gente já tava pingando. E aí, tirei a make, tirei tudo, né? Aí, tô com essa cara de ter rosa, sem maquiagem pra vocês. Mas vocês já são de casa, né, galerinha? Então, não tem problema vocês me verem assim. Tô feia mesmo, e é nós, tamo junto. Agora eu vou comer mamão. Por quê? Porque mamão é com a letra M, eu posso comer. Gente, agora já são 5h30, eu comi o mamão aquela hora, deu uma boa sustentada e eu estou comendo. Deixa eu mostrar pra vocês. Mortadela pura, porque eu sou dessas, né? Porque não posso comer com pão, né, gente? Porque só coisas com a letra M. Tô com a mortadela aqui comendo pura, porque eu posso comer. É com M. Vai pura mesmo, porque eu sou dessas. Não é uma delícia? Não é, porque não tem pão, não é mesmo? Mas estou o quê? Zero preocupada. Vamos pra janta então, galerinha. Miojo com M, não é? Então eu posso comer miojo. Então eu vou comer um miojo. E olha o que eu pensei. Vou abrir a geladeira aqui com vocês. Tem um restinho aqui de carne, só que essa carne, ó, é um restinho mesmo, gente. Ó, uns pedacinhos. Só que essa carne é maminha. E maminha começa com M. Então eu posso comer. Então como eu só posso comer coisas com a letra M, miojo, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer o miojo. Vou ferver o miojo, tudo bonitinho. Vou picar bem a carne, esquentar e colocar junto com o miojo. Acho que vai ficar gostoso. Vamos ver o que vai dar aqui desse jantar, gente. Bora lá. Música Agora comentam agora, meu povo. Cara, tá com uma cara muito gostosa. Cara, tá com uma cara. Mas tudo bem, né, Adriana, não fala nada com nada, mas tudo bem, é nóis. Tô o quê? Meu lema de vida. Zero preocupada. Gente, vamos comer que eu tô caindo de fome. Caindo não porque eu tô sentada. Mas vocês entenderam o rolê. Olha a minha cara de jaterrosa sem maquiagem. Dignidade pra quê? A pessoa aparecer assim no vídeo, né? Mas, gente... Vocês são meus amigos já, entendeu? Já são de casa, best de uma vida. Vocês fazem o vídeo que eu torço comigo nesses vídeos. Então, né, galerinha? Não precisa me ver bonita, é nóis. Mano, tá quente o rolê. Ficou muito bom. Na verdade, eu diria que bom para um. Nossa, gente, tá muito gostoso. Boa ideia que eu tive. Porque, ó, tem carne, que é a maminha, que é com M. E aí, carne sempre sustenta bastante, né? E macarrão, miojo, que é com M também. Muito obrigada a vocês que escolheram a letra M. Porque a letra M tem como a gente ter várias coisas pra comer. A letra A foi um caos. Mas a letra M tem muitas coisas pra comer. Ai, tá uma delícia. Nossa. Eu sou muito boa cozinheira, né, velho? Eu sou muito boa na cozinha. Não, sério? Eu sou muito boa na cozinha. Masterchef contrata a dada. Como assim? Eu sou muito boa na cozinha. Bem que a carne já tava pronta e eu só cozinhei o miojo. Ninguém precisa saber disso. Gente, desculpem o barulho, mas já tá meio da tarde. Já são 10 horas. E eu tô com o ar-condicionado ligado. Porque tá muito calor, velho. Muito calor. Então, sem condições. Eu tô aqui comendo minha maisena. Tudo bom, tá de ponta cabeça, colega. Minha bolachinha de maisena. Porque maisena, né? M. Então pode. Tô aqui comendo. Já jantei, né? Que nem vocês viram. Comi meu miojinho. Mas, né, pra antes de dormir forrar um pouquinho mais a barriga. Eu vou dormir, acho que umas 11, não sei. Por aí. Pra forrar mais um pouquinho, eu tô comendo minhas maisenas. Que tem dois pacotinhos aqui. Então, bora comer. E depois capotar. Eu venho aqui dar boa noite pra vocês antes de dormir, tá bom? Esse vídeo tá muito bom, gente. Olha, não tem nem comparação com a letra A. Sério. Tem muitas opções de comida com a letra M. Então, estou nas nuvens real. São mais vídeos assim com letras fáceis. Obrigada. É nóis. Oi, people. A luz do abajur sempre atrapalhando o rolê, né, gente? Mas é porque já tá escuro. São quase meia-noite. Vou nanar que eu estou caindo de sono. Vou descansar agora, dormir. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse dia comendo coisas só com a letra M. Gente, não deixem de comentar qual outra letra vocês querem. Qual vai ser a próxima letra que eu vou fazer um vídeo o dia todo comendo coisas com essa letra. Comentário que tiver mais curtidas, mais joinhas, vai ser a letra que eu vou escolher, tá bom? Então, comentem que letra vocês querem. Já foi a letra A e já foi a letra M. A próxima vocês escolhem. Eu nunca vou me entender com esse abajur, mas tudo bem, é nóis. Então, vocês escolhem se vocês querem, sei lá, de repente, D de Dada, dessa vez. Ou P de Paz, de Dripaz. Ou B de Boys. Ou R de Requeijão. Não sei, gente. Vocês escolham qual letra vocês querem pro próximo vídeo desse, tá bom? Não esquece de dar joinha, muito joinha, muito joinha. Se inscrever aqui no canal. E é isso, meu povo. Pra dormir, que eu já tô pensando num que eu vou comer amanhã, porque eu sou dessas. É nóis. É nóis.